Se a Wagner é pressa, eu bebei É o chefe na cena, pesado né? Então convida as amigas que hoje a noite promete Posta lá no Instagram que hoje é festa do chefe É som a noite toda, whisky e Red Bull Mas quando ela escuta o grave Ela joga o bumbum, vai jogar Dá nada, vai jogar na cara Então joga, então joga o bumbum, sua gostosa Joga, 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 joga O bumbum, sua gostosa Então joga, então joga, o bumbum sua gostosa Então joga, então joga, então joga O bumbum sua gostosa Joga, 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 joga O bumbum sua gostosa É o chefe na cena EGS, taquia no pau, moleque Gostosa Então convida as amigas que hoje a noite promete Posta lá no Instagram que hoje é festa do chefe É som a noite toda, whisky e Red Bull Mas quando ela escuta o grave Ela joga o bumbum Vai jogar, danada Vai jogar, na cara Então joga, então joga O bumbum sua gostosa Então joga, então joga O bumbum sua gostosa Joga, 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 joga O bumbum sua gostosa Então joga, então joga O bumbum sua gostosa Então joga, então joga Então joga O bumbum sua gostosa Joga, 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 joga O bumbum sua gostosa É o chefe na cena Segue lá no Instagram Arroba Wagner Passa Arroba Wagner Passa A gostosa Joga, joga, joga O bumbum sua gostosa Joga, joga, joga Os boh specify Joga, joga, joga Of qualify Obrigado.